Seja bem-vindo pessoal ao canal Xprojetos No vídeo de hoje eu quero mostrar esses dois produtos Esse produto aqui é um biquinho que tem um LED que acende Você pode pôr ele na roda da sua bicicleta, na roda da sua moto ou do seu carro Dá um efeito bem legal Vou abrir aqui para você ver Ele vem essas duas pecinhas Você vai colocar o biquinho aqui, vai coxar Agora você vai descoxar aqui essa parte do meio do biquinho Aqui dentro vem um papelzinho para proteger as pilhas Para o LED não ficar aceso Agora vamos pôr aqui o LED acender O que acontece aqui? Quando o biquinho é sacudido, o LED acende Caso você queira fazer um projeto igual a esse, caseiro É só você clicar aqui Porque eu tenho um vídeo no canal ensinando como fazer um desse caseiro Caso você queira comprar, na descrição do vídeo eu vou deixar o link do produto Que está no site da Banggood Eu vou pôr o biquinho aqui no aro da bicicleta Observe que na hora que vai ficar o efeito Agora eu vou girar o pneu Deu para você observar que dá um efeito bem legal na roda da bicicleta Agora vamos para o segundo produto Eu sei que você deve estar muito curioso para saber o que esse aparelho aqui faz Ele tem 14 LEDs Ele faz 40 tipos de desenhos diferentes De acordo com o que eu aperto aqui no botão Muda o design do desenho E essa peça Ela é presa no aro da bicicleta Devemos remover esses dois parafusos aqui de cima E esses dois parafusos aqui de baixo E colocamos no aro da bicicleta Depois colocamos o parafuso de volta Essa pecinha preta aqui é um super imã Ela deve ficar presa no quadro De tal maneira que quando a raia gire Essa parte aqui ó Passe bem aqui no super imã Dessa maneira Ó Tá girando, girando, girando Aqui ó Tem que passar bem aqui ó O super imã ele serve como orientação Para que o desenho seja formado Pessoal Deixa só uma observada aqui ó Como que ele fica preso ó A raia da bicicleta fica aqui dentro do Do encaixezinho de alumínio ó Tranquilo? Ó a mão de cima aqui também ó E dentro dessa caixinha aqui Temos alguns parafusinhos Removemos Colocamos três espilhas palito Depois colocamos a tampinha de volta arde,ofesизungkinose Pronto personnes Eles têm a entender E aí Três espilhas Como que? É Quero Q Que Lie? Teve Que Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Caso você queira fazer o biquinho caseiro, o vídeo vai estar aparecendo bem aqui. Só você clicar, você vai aprender como fazer o biquinho para roda caseiro. Muito obrigado a loja Banggood por ter enviado esse presente. Muito obrigado a você por ter conhecido esses produtos e por ter assistido o vídeo. Valeu, um forte abraço, fui!